Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham na leitura deste livro Opinião Espírita. Vamos aproveitar esses momentos que a gente tem, são poucos minutos por dia que a gente pode pegar para um capítulo, uma reflexão sobre esse capítulo. E aí nós estamos já no capítulo 24 deste livro Opinião Espírita, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sobre orientação de Emmanuel e André Luiz. A gente repete todos esses dados sempre para quem está chegando agora, saber o que nós estamos lendo. O título deste capítulo 24 é Proteção da Vida Superior. E este livro então está baseado no livro dos Espíritos, questão 491. Olhando aqui o livro dos Espíritos, a questão 491 está no livro 2, capítulo 9, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E dentro do subtítulo, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. São muitas as questões que tratam desse tema. E a questão então que eles estão destacando para nós hoje é a 491. Qual é a missão do Espírito Protetor? E aí a resposta. A de um pai em relação aos seus filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições. E manter sua coragem nas provações da vida. E agora vamos aqui. Há mais de um século, conforme se depreende da questão 491 de O Livro dos Espíritos, inquiriu Allan Kardec dos mentores desencarnados que lhe presidiam a obra. Qual é a missão do Espírito Protetor? E o esclarecimento veio claro. Há de um pai com relação aos filhos. Há de guiar seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-los nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Tracemos reduzidas anotações aos cinco pontos enunciados. Um pai consagra-se aos filhos durante a existência terrestre, pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-los das tribulações referentes a dívidas contraídas por eles em passadas reencarnações. Determinado educador abraçará generosamente o compromisso de orientar alguém nas trilhas da virtude. Contudo, o aprendiz traz a consciência livre para aceitar ou não as indicações que se lhe sugere. O amigo ampara outro amigo, administrando-lhe avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não os admita, resolvendo tomar experiências difíceis à própria conta. Devotado companheiro dispensar-nos a reconforto nas aflições. Mas, se está consciente do respeito à justiça, não intentará suprimi-las, na certeza de que as recebemos da vida por inevitável necessidade. Compassivo irmão, dar-nos a coragem para vencer nos transes de rudes provas. No entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco à maneira do professor que instrui o discípulo nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhe os méritos da ação. Longe de nos classificarmos espíritos protetores, de vez que somos simples e imperfeitos servidores de todos. Todos aqueles que ainda sofrem o esmeril das lutas humanas. Compreendemos as dores e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção em nossas casas de fé. Mas, a clareza doutrinária recomenda se proclame que o evangelho não promete gratificações do mundo e que o espiritismo não anuncia vantagens materiais no que concerne à ilusão. Nós todos, espíritos vinculados ainda à terra, estamos evoluindo e resgatando, aprendendo e edificando no burilamento da alma. Estendamos mãos fraternas, amparando-nos mutuamente. Reconheçamos, porém, que progresso reclama esforço, que tassão pede reajuste, estudo exige atenção e trabalho roga suor. Então, é muito lindo a humildade desses irmãos, que estão na condição de espíritos protetores, mas que se colocam para nós aqui como aprendizes também. Seres em evolução, porque se ainda estão ligados à crosta terrestre, é porque eles mesmos ainda estão em processo evolutivo. E isso aqui nos faz lembrar, então, que no livro dos espíritos mesmo, quando é perguntado para os espíritos se existe algum modelo, algum ser humano, que seria um modelo de humanidade para nós, como ser humano, então os espíritos nos indicam Jesus, Jesus Cristo, porque realmente Jesus já percorreu todo esse processo de evolução. Então, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, nosso orientador, porque já passou, né? E esses irmãos aqui nos dizem, então, que eles estão num processo ainda de evolutivo, assim como nós. Mas eles estão na tarefa de nos orientar, de nos proteger, de nos inspirar, de nos fortalecer a coragem, a fé, para que a gente faça as nossas provas, as nossas lutas, sem esmorecer, né? Nos ajuda com conselhos, com inspirações, com alertas, para que a gente tenha coragem de viver as provas mais difíceis, não se sentindo abandonados por Deus, porque nunca estivemos e jamais estaremos sós. Eles estão junto de nós, eles procuram nos orientar, mas nós precisamos nos tornar receptivos a essas orientações e a esses conselhos, uma vez que nós desfrutamos do livre-arbítrio. Nós somos livres, né? Nós podemos fazer as mudanças que nos é permitido fazer hoje ou deixar, ou ir adiando esse momento, porque ainda encontramos satisfações na preservação de determinados vícios, de determinados hábitos que nos fazem sofrer ou fazem a outras pessoas sofrerem. Nós ainda não queremos abrir mão de certas coisas, mudar a rotina, mudar os hábitos, para que a gente possa colher novos frutos. Então, eles nos orientam, mas se a gente persiste não querendo ouvir, nesse próprio capítulo ele fala, eles se afastam, eles respeitam o nosso tempo. Nosso tempo para aprender. E aqui eles dizem, nesse trecho eu encontrei, vou trazer um pouquinho aqui, ainda dentro desse, sobre esses anjos, essa proteção da vida superior, há uma doutrina que deveria convencer os mais incrédulos, por seu encanto e doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, que estão sempre prontos a nos aconselhar, a apoiar, a ajudar a escalar, a áspera montanha do bem, e que são amigos mais certos e mais devotados, que as mais íntimas ligações que se pode obter na terra. Não é uma ideia muito consoladora? Esses seres estão aí por ordem de Deus, foi ele quem os colocou perto de nós. Aí estão por amor a ele, e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco, nos cárceres, nos hospitais, antros de vícios, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente aos mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Deveis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no grande dia, esse anjo do bem muitas vezes terá de vos dizer, eu te avisei, não? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Eu não te fiz escutar na tua consciência a voz da verdade? E tu seguiste os conselhos da mentira. Ah, perguntai a vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em ocultar nada deles, pois eles são o ouro de Deus, e vós não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai progredir nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, e vossas existências mais felizes. Vamos, homens! Vamos! Coragem! Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Avançai, avançai! Então, tudo isso são mensagens dessa espiritualidade que da vida maior nos inspiram, vibram por nós, desse nosso espírito protetor que esteve antes de nós nos reencarnarmos conosco, que nos ajudou a traçar um projeto da reencarnação, e que tem condições de nos ajudar, de nos intuir. E o nosso meio de comunicação com eles é tão simples. A meditação, a prece, o silêncio, para que a gente possa estar nessa conexão amorosa. Um abraço a todos, irmãos! Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Música 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 Legenda Adriana Zanotto